Senhores e senhoritas, Maiko aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, voltando aqui para a nossa Shrine diária, gente. Cadê a Shrine? O vídeo de ontem, né, eu estava falando para vocês que foi feito em japonês doido, né? Mas olha aqui, apelado. Cadê a Shrine, né, pessoal? Vamos ver como faz ela aqui rapidinho. Sobre a localização, não sei bem onde ela está, não, mas a base dela está aqui também, né? A esquerda de Central Harul, bem tranquila de achar pelo menos a base aqui, né? E perfeitamente é "-2140-0873-0093". Então vamos lá, né, pessoal? Vamos procurar essa Shrine. É bem, bem óbvio, né, que essa linha aqui está indicando ela para onde a gente tem que ir, né? E tem um buraco ali, deve ser bem ela. Esses coelhinhos, não sei se vocês sabem, mas se a gente dá umas flechadas nele, eles dropam rupis, né? Rupis aí. Então, tem, né? Tem facinho, só que eles somem fácil aí, então não tem problema. Ó, como vocês estão vendo, a setinha está indicando para cá. Aparece, né, a parada mais óbvia que está dentro da caverna aqui. Mas vamos ver, vamos ver. Ó, eu não tinha entrado nessa caverna, não. Ah, da Satoru Mountain. Hum, isso aqui faz parte de uma quest bem maior, eu já peguei essa quest. Mas tudo tranquilo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, deve estar ali atrás. Tem umas bombas, boa. Flozinha, eu estou precisando da florzinha fazer outra Shrine, eu não fiz outra Shrine por causa dessa florzinha que estava faltando. Eu vou pegar logo, indico que vocês peguem também, sempre ajuda muito essas florzinhas aqui. Ui! Tem um inox ali, mano. Vou ter que enfrentar ele. Vamos ver, vamos ver, calma aí. Vamos pegar essas florzinhas aqui primeiro. Se tem essas florzinhas aqui perto da Shrine, muito provavelmente a gente vai ter que usar elas lá dentro da Shrine, né, pessoal? Estou vendo aqui, ó. Faz sentido, mas talvez o baú fique fora, né? Ó, e tem um baú mesmo aqui. Não, mas de qualquer forma a gente tem que dar um jeito de fazer a Shrine aparecer e tem que ter um baú dentro dela. Ah, mas 100 rupias, bom demais. Tem muita florzinha, ó. Eu estou tendo quase certeza que a gente vai precisar de florzinha para fazer a Shrine. Como eu não estou vendo outra coisa, olha só. Olha que doideira. Eita, ele me viu. A Shrine está no pescoço do inox. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar uma roupa aqui de porrada. Para aumentar meu dano e a gente não ficar perdendo tanto tempo nesse cara. Ela não está boa não, mas é o começo. O canal de matar inox é acertar o olho dele. Ele fica tonto assim, ó. E depois a gente só dá umas porradas ali nas preciosidades dele ali, ó. E aí a gente consegue tirar dano dele bem tranquilo. Não pode ficar perto do pé dele de jeito nenhum. A pisada dele é fatal. É só a gente... Opa. Ah, Mike, me admira. Aí, ó. E aí perto dele é... É só uma subidinha. Mas a ideia é essa. Atira no olho dele e se abaixa ou mais. Isso, cara. Vamos lá. Oh, morreu. Belezinha, belezinha. Olha aqui a Shrine aqui jogada. Bora levar e nós levar o Ryan de volta. Tá acelerada no vídeo aqui, pessoal. Beleza, chegamos. Até que enfim. Vamos ver o que rola aqui. Mas é... Certeza que lá dentro vai ter uma Shrine daquelas de coisa no escuro, né? Porque a gente pegou um monte de florzinha de iluminar ele atrás. Oh, mas bonita, bonita. Gostei. Gostei desse sistema. Espero que tenha mais dessas assim. Isso aqui deve fazer parte de uma missão em homenagem ao Satoru e o Ata, né? Eu lembro de ter liberado elas e tinha marcado uns buracos no chão. Talvez tenha mais delas mesmo. E eu acho que são muito mais. Bacana, bacana. Criamos a Shrine aí. Beleza, vamos ver o que nos espera lá dentro agora. Mas é a Shrine no escuro. Com certeza. Aí. Isso, exatamente. Final da quest de Satoru e Wata aí. Bacana. Final não, né? Uma dos finais dela. Ixi. Ah, a quest bazinha. Essa do sábio, né? Do Hauru. Ah, que chato, mano. Mas tá bom. O que tem aqui de bom? Ah, mano. Inútil. Abri aqui pra pegar o 100%. Ah, qual é? Eu tava esperando uma coisa difícil. Quase que eu caia ali. Mas eu tava esperando uma parada mais difícil. Tá bacana. Balzinha completada aí 100%, né, pessoal? É isso. Muito obrigado mais uma vez aí por terem me acompanhado numa Shrine assim tão fora da casinha, né? Bem legal. Pensei que ia ser mais desafiante. Teria alguma coisa difícil pra gente fazer lá dentro. Mas não teve paciência. Legal. Já vou colocar na capa aí que faz parte da quest, né? Ver se eu lembro aqui, volto no vídeo e copio o nome da quest aqui. Vou colocar bem bacana, né? E aí? Como é que a gente coloca a palavra final dessa aí? Hum... Vamos ver. Coloca... Escreve sem Shrine aí nos comentários pra gente continuar com a nossa brincadeira. Mas bem legal, né, pessoal? O vídeo já ficou longo aqui. Tá falando 8 minutos. Não vai rolar mais, não. Muito obrigado por terem assistido. Valeu demais por todo esse apoio que vocês têm me dado aí. Bem bacana esse Shrine, né? Vamos jogar esse jogo, pessoal. Foi muito loucura isso aqui. Todo cheio de trem estranho pra gente fazer. Mas é isso mesmo. Vou me despedir com o meu grande abraço. Desejar o time Jogatinas aí pra vocês. Nos vemos muito em breve em Harule. E até mais, pessoal. Nossa, que bonito o link. Tchau, tchau.